Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Com o Zeke explodindo o Levi e levando o personagem junto com ele para a morte, as coisas passam a ficar movimentadas em Shingashina, onde começamos a ver as ações de alguns personagens de Miley em algumas infiltrações. Mas a movimentação do Eren vai fazer com que os inimigos pensem bem antes de executar o seu plano, porque se não, será tarde demais! E aí, Geekins, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do episódio 75 de Shingeki no Keijin! Sim, pessoal! Vamos aqui falar do último episódio da primeira parte da quarta temporada de Shingeki no Keijin! Tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente discutir, a gente vai falar também da segunda parte já confirmada, e no final do vídeo eu vou falar a data que vai sair, né? A data, um mês específico aí que nós teremos ali Shingeki disponível para nós na segunda parte. Se você já está por aqui, está empolgado com tudo isso, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Não deixe de participar lá do nosso Discord para você discutir e conversar mais coisas sobre Shingeki, se você puder também ajudar o canal se tornando membro, clicando aqui no botão de Seja Membro, e também, se você é fã dessas memórias, essas transições de memórias aí que tem em Shingeki no Keijin, conheça a minha obra A Teoria do Caos, o link está na descrição desse vídeo, esse e-book que não está custando muito, quase nada, né? Mas você ajuda o canal do Geek Brasil e acaba realmente complementando uma das obras interessantes se você é fã de Shingeki. Vamos lá, né? O episódio começa com uma das transições mais macabras que a gente pôde ver durante essa primeira parte, a gente teve muitos momentos macabros nessa primeira parte, mas essa parte agora, né? Do episódio 75, né? Episódio 16, episódio 75, a gente teve bastante coisas também bem macabras. E aí, cara, como a gente pode realmente relacionar a tudo isso, é o fato de que o Shingeki aparece ali, né? Meio que, tipo assim, a tropa de exploração, junto com a Ranji, acabam ouvindo um estouro, uma explosão, ou algo do tipo. E aí o Shingeki está meio que tendo algumas alucinações, falando coisa com coisa, ele vê a imagem de uma criança segurando um balde, não entendi muito bem o que se trata daquilo. Claro, né? Eu estou me fazendo de besta. Mas o fato é que você que está lendo, você que está somente acompanhando o anime e não está entendendo nada do que está acontecendo, mas o fato de você acompanhar o mangá, você já sabe quem é esse personagem. A questão importante é que quando o Shingeki vê essa criança segurando um balde, um titã, ele acaba surgindo. Esse titã, gente, é bem importante vocês observarem, ele não sai de baixo da terra. Ele não sai ali da terra do meio do nada. Ele é o titã que o Shingeki acabou dividindo em vários pedaços e jogou no Levi. E aí esse titã voltou para resgatar o Shingeki, né? Através ali da utilização do seu poder, conforme ele conseguia transformar esses titãs através do seu grito. Então o Shingeki, quando ele arranca a cabeça do titã, ele não mata o titã, porque ele não destrói a nuca. Então esse titã, ele se regenera, ele abre a barriga ali dele e coloca o Shingeki lá dentro. E aí a gente não sabe o que acontece, porque não sabemos se a tropa chegou lá, porque logo de cara somos transitados para Shiganshina. A gente tem um almoço acontecendo ali entre o Pixis e a Helena. E o Pixis, cara, é um personagem extraordinário. A bebida realmente é o calcanhar de Aquiles, né? Aquiles fica muito estranho, né, LP? Mas é o calcanhar ali de Aquiles do Pixis e que acabou realmente batendo ali no personagem, deixando ele refém dos jegueristas e também ali dos voluntários, né? Eles sendo liderados pela Helena. E aí o Pixis começa a ligar algum ponto com o outro, começa a ouvir as falas da Helena. Ele chega à conclusão de que fazer a restauração de Eldia não era o plano primário ali do Shingeki. A restauração de Eldia era algo ali que seria uma consequência do seu plano. E qual que é a consequência do plano do Shingeki? A eutanásia em todos os Eldianos. Fazer com que a eutanásia acontecesse para os demais Eldianos seria um fator crucial para que o mundo todo fosse salvo. E aí a gente tem um embate bem interessante. Porque enquanto a facção Yeager, ela quer fazer a restauração dos Eldianos, os voluntários querem que o mundo seja libertado por causa dessas ações causadas tanto por Marley ou também pelo Império Eldiano na utilização dos poderes dos Titãs. E aí no meio dessas ações acontece um papo bem interessante no Esquadrão 104. O Kony realmente colocando mais lenha na fogueira nessa treta que aconteceu entre o Armin e o Eren. O Kony perguntando assim, Ah, por que você apanhou do Eren? Por que você deixou o Eren bater em você? E aí o Armin fala que não foi o Eren que bateu nele primeiro, mas sim foi ele que partiu para cima do Eren. Isso estranha realmente o Kony, faz o Kony estranhar essa fala do Armin, porque o Armin não é sempre o primeiro personagem a bater. Eu já tinha falado isso com vocês na análise do episódio passado, sobre o Eren estar instigando isso no Armin e conseguindo fazer isso. E aí, cara, a Mikasa fala, Chega, não vamos falar mais disso. E o Jean fala, opa, peraí, como assim não vamos mais falar disso? Vocês não acham que o Eren quer alguma coisa a mais? Vocês não acham que é algo muito estranho o Eren estar logo batendo de frente com pessoas ali que ele ama tanto? Vocês não acham estranho isso? E aí, cara, a Mikasa e o Armin começam a raciocinar. E, claro, né, sempre quando eles começam a pensar em alguma coisa, chega outra pessoa para interromper esse raciocínio e a gente vê essa fala da Yelena e tudo mais das ações que começa a explicar mais ou menos o plano relacionado ali aquilo que o Zeke realmente quer fazer. Ela explica sobre o plano de eutanásia, eles realmente ficam atônitos com tudo isso, falando sobre como o Zeke é um cara que vai trazer toda a paz para o mundo e tal. E aí o Nicolo fica puto porque a Sasha acabou realmente sacrificando tudo isso e chama o amigo dele lá, o cozinheiro de traidor e ele acaba realmente chamando os Eldianos de demônios e tudo mais. Começa a xingar todos ali que estão naquele local e de repente a Yelena vira para o lado e... POU! Mano, tipo, você fica assim, caraca, o que a Yelena está fazendo? Como assim? O que ela está fazendo ali? E aí, cara, ela fala assim, chega, acabou. Agora, a partir deste momento, quando nós estamos mudando o nosso mundo, eu não aceito mais que Eldianos sejam tratados como demônios e que Marleanos sejam tratados como demônios. A partir de agora, nós todos somos iguais e perante aquilo que Zeke Jäger e Eren Jäger vão fazer juntos para toda a sociedade. E aí o Gian acaba levantando um questionamento sobre eutanásia e falando assim, caraca, vocês estão fazendo tudo isso, estão pensando, mas o que vai ser de nós? O mundo todo vai vir para cima da gente para tentar roubar os titãs, as forças, os poderes dos titãs e tudo mais que nós temos aqui disponível na Ilha de Parades. E aí, cara, a Yelena fala assim, não, e é por isso que a gente está realmente colocando toda a descendência ali do Zeke, da história e tudo mais, esses outros personagens, para fomentar ainda mais a família real. E se o mundo vier provocar a gente, nós realmente soltaremos os colossais para cima deles, até que todos os Eldianos sejam extintos do mundo. Esse seria o plano do Zeke para que todas as ações realmente acontecessem. E aí, a gente observa tudo isso rolando, todas essas questões, o Armin acaba se emocionando, né? E nós temos o primeiro indicado ao Oscar da noite, né? Sendo relacionado ali do que o Armin acaba se emocionando, o Armin começa a chorar com as falas ali da Yelena, e tudo isso é algo bem engraçado, porque você percebe que o Armin está completamente atuando. Todo mundo olha para a cara dele assim, falando, Armin, o que você está fazendo, né? E logo assim, meio que eles notam que há uma emoção falsa no Armin, menos a Yelena, que não consegue interpretar essa falsidade no personagem. E aí, nós temos também vários atores durante esse episódio, que tem várias questões realmente levantadas, porque enquanto o Armin está tentando enganar a Yelena, tentando se emocionar, ou passar uma imagem de emoção ali, sobre esse plano do Zeke, nós temos a Pic invadindo o lugar onde o Eren e a Gabi estavam, né? O Eren queria pegar a Gabi ali, para usar ela como refém, para que as pessoas que invadiram ali Paladis, se entregassem, ou pelo menos, podessem assim o Eren negociar coisas, falando, olha, vocês podem ir embora se a gente entregar a Gabi, porque ela era uma personagem extremamente importante, já que Marley gastava bastante dinheiro para formar os guerreiros, então, devolver a Gabi seria algo bem valioso ali para Marley, já que ela é treinada para assumir o poder de um Titã. E aí, conforme o Eren vai tentar fazer isso, a Pic chega, mata o soldado que está protegendo o Eren, e rapaz, que conversa tensa que a gente tem aqui, porque a Pic começa a ameaçar o Eren, dizendo que vai matar ele, e fala assim, olha, se você se mexer, se você realmente querer me confrontar, eu vou estourar os seus miolos. E aí o Eren fala para ela, ah é, você vai fazer isso? Então, por que você não fez ainda? Ah, você não pode fazer. Você não pode matar o portador do Titã primordial. Se você fizer isso, os seus pais estarão em perigo, a sua família estará em perigo, Marley provavelmente vai te matar, e vai matar todos os seus parentes. E aí, cara, o Eren, mano, frio e calculista, aproxima a cabeça dele na arma ali da Pic, e fala, vai, atira, eu quero ver você atirar. E a Pic, ela simplesmente, ela fala assim, não, não consigo, não vai dar, realmente o que você falou faz sentido, eu vejo. E aí começa uma outra jogada de Oscar, porque a Pic começa a tentar ali, fazer com que o Eren caia nesse plano dela, né, de fazer com que ela realmente faça com que o Eren seja esse salvador, ou toda essa questão, pra libertar todos os Eldianos que estão dentro dos cárceres pelo mundo, né, nessas ações prendidas ali pelas nações ao redor do mundo. Esse seria o sonho da Pic, que ela fala para o Eren. E aí, né, a Pic acaba falando pra Gabi abaixar a arma, a Gabi fica meio sem entender nada, a Gabi acha que a Pic também está traindo Marley, e o Zeke foi o primeiro, a Pic agora, e de longe a gente começa a observar que tem alguma coisa cheirando muito errado. Porque aí o Eren fala pra ela assim, olha, tudo bem, se você quer trair os Marleyanos, eu preciso que você me fale aonde eles estão. Se você me informar aonde eles estão, eu vou começar a confiar em você. E o Eren meio que, tipo assim, sabe que alguma coisa vai acontecer, mas ele precisa seguir pra poder resolver essa situação de uma vez por todas, né, pra tentar entender de uma vez por todas sobre essa questão relacionada ao Zeke, de que os Marleyanos não sabem qual é essa relação do poder do Zeke, o que ele tem ali de tão importante que ainda não fez o Eren usar o Titã Primordial. A Pic começa a questionar essas ações e, por incrível que pareça, uma armadilha está para ser montada contra Eren e Eger. E aí a gente observa a Pic levando a Gabi junto com o Eren e um bando ali de Egeristas para o terraço ali da onde fica essa base, né, dos esquadrões em Shingashina que foi tomado pelos Egeristas e também pelos voluntários. Então eles seguem em direção ao terraço e a Helena tenta parar o Eren ali falando pra ele, olha, toma cuidado e tudo mais porque eu não confio nessa garota. E o Eren fala, bom, eu não confio nela, ela não confia em mim, então tá tudo certo. Vou seguir aqui com o meu plano porque uma coisa vai ter que ser revelada que a gente vai ter que resolver isso agora. E aí o Eren segue em direção a esse terraço, né, a Pic realmente está apontada pra ali, né, a Gabi realmente está assustada com tudo aquilo que está acontecendo e aí a Pic vira pra Gabi e fala, olha, tá tudo certo, tá tudo bem e vai acontecer tudo conforme tem que acontecer. Então a Pic, ela aponta para o Eren e fala, o inimigo está aí. E aí quando ela fala isso, cara, o Porco, ele surge debaixo do Eren e arranca metade do corpo do personagem. Quase que o nosso Erenildo vai pro espaço, mas foi por pouco, por pouco mesmo o Porco não conseguiu matar o Eren. O Eren consegue desviar para um lado rapidão e cara, aquela cara de bravo dele, realmente irado, ele já se transforma, o pau come, a trilha sonora sobe de uma forma inacreditável. Você fala, caraca, o que vai acontecer aqui? Tudo uma loucura, o Porco tentando defender também ali a Pic e a Gabi pra que nada aconteça e de repente vários e vários dirigíveis chegam no distrito de Xinguishina e quem está lá em cima, sim, Reiner está lá mais uma vez e o confronto entre Eren e Eger e Reiner já tem dia e hora marcado. Sim, rapaziada, tivemos o último episódio da primeira parte agora e já tivemos a segunda parte confirmada que vai ser adaptada pelo Estúdio Mapa. Bom, foi revelado que vai ser passado, né, vamos deixar bem claro aqui que vai ser passado no inverno de 2022. O inverno de 2022 é o inverno do Japão, entendeu? Não é o inverno nosso. O inverno aqui no Brasil de 2022 só começa em julho e no Japão começa em dezembro de 2021, né, então começa na última semana, né, ali, para nós começa o verão e para os japoneses ali, né, para os japoneses começam na última semana de dezembro, né, e que começa o inverno. Então, na última semana começa ali o inverno, então a gente não sabe se vai começar em janeiro de 2021, opa, quer dizer, a gente não sabe se vai começar em dezembro de 2021 ou em janeiro de 2022. Provavelmente deve começar na primeira semana de janeiro, já que tudo leva a constar que a obra vai acabar com 15 episódios apenas, né, a gente, a próxima parte vai ter 15 episódios para fechar com 90 episódios. A gente sabe que o Zayama tem alguma coisinha ali com o número 9 e 90 também teria essa ligação aí com essa quantidade de episódios. Fecharia também ali esses 139 capítulos que nós teremos aqui para acompanhar em Shingeki. Então, entre a última semana de 2021 e a primeira e a segunda semana de 2022, nós teremos a segunda parte de Shingeki no Kyojin. Já está confirmada a segunda parte, vai ser adaptado ali pelo Estúdio Mapa e que venha essa batalha final entre Eren e Rhaena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Muitas ações, muitas questões para a gente poder realmente conversar, discutir sobre Shingeki no Kyojin. Tem bastante coisa aqui para a gente falar sobre esse episódio nos comentários. Vão mandando aí que eu vou respondendo, vou conversando, debatendo, criando vários pontos também. E a gente também está observando o último capítulo batendo as portas, né? Dia 9 de abril, nós temos o último capítulo, o capítulo 139 de Shingeki no Kyojin. E se você não vai aguentar esperar até a segunda parte, recomendo vocês muito a lerem ali o capítulo de Shingeki, né? Os capítulos de Shingeki, o mangá de Shingeki, que começa ali mais ou menos no capítulo 116. Vocês já podem começar a acompanhar o mangá de Shingeki ali no capítulo 116 daí pra frente. Quem sabe você já não alcança até semana que vem, até dia 9 de abril, o último capítulo e nós vamos criar bastante hype aqui no canal sobre este último capítulo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Oscar. Porque temos ali a interpretação do Armin, do Eren, da Pique. E esse episódio foi inacreditável de muitas atuações. E é claro, cada comentário, cada curtida, cada hashtag vale muito a pena vocês estarem ajudando o canal do Geek Brasil pra mais formentações e mais coisas relacionadas à obra. E isso é tudo, pessoal! Valeu! E aí 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 E aí